Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês que hoje saiu o vídeo do Modpack como o primeiro vídeo do dia, então corre aí no canal e confere, beleza? E também pra você deixar o like aqui nesse vídeo, beleza? Porque, meu, se não bater 10 mil likes hoje, nos 3 vídeos de hoje, galera, o Modpack não vai ser soltado, galera. Então, mano, arrebenta o botão de gostei, porque dá muito trabalho fazer essas coisas, beleza? Então, mano, deixa o like aqui no vídeo agora, e, meu, se você tá comigo, mano, se você quer que eu continue essa missão, deixa o like, porque eu vi que muita gente tá comigo aqui nessa missão, velho. Então, muito obrigado por me apoiarem aqui nessa missão, beleza, galerinha? Então, muito obrigado mesmo, então, mano, comenta aí embaixo, Boruto, eu tô com você e eu deixei like e deixa o like aqui no vídeo, beleza? Então, é isso aí, galerinha, já saiu um vídeo do canal hoje do Modpack do Boruto e do Saruto, vai estar saindo esse vídeo que é o Boruto e daqui uma hora temos o Saruto, beleza? Então, fiquem com o vídeo! Ai, por que eu tô tão cansado? Ai, ai, a minha cabeça... O que aconteceu? Eu só lembro daquele Otsugi Alpha lá, ele falando que ia tirar a Júpiter de dentro de mim, será que... Será que eu tô morto? Será que esse é o céu? Será? Será que eu realmente morri? Será que eu realmente falhei na minha missão e eu acabei morrendo? Meu Deus, não é possível que eu morri. Ai, meu Deus, e agora? O que vai ser do mundo? O que vai ser do mundo? O que vai ser da Dikonoha? O que vai ser de tudo? Aqueles Otsugi estão soltos no mundo! O que vão ser agora? O que vai acontecer agora? Não... Calma, eu... Eu ainda tô vivo! Eu ainda tô vivo! Calma, eu ainda tô vivo! Nossa, mas... Como? Como que eu escapei? Eu tava ali embaixo! Como que eu tô aqui em cima agora? Calma, tem um... Um recado aqui... Meu amor! Consegui te salvar! Sentiu que estava em perigo, então o poder do nosso amor salvou você! Eu ainda estou muito mal com tudo que aconteceu! Mal consigo falar com os outros! Porém, eu sei que no futuro vou conseguir me perdoar por tudo que eu... Que eu fiz! Continue sua missão e seu jeito maravilhoso! Eu te amo! Assinado Sarada! Calma, 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 calma! Você quer dizer, então, que a Sarada me salvou! Como que ela conseguiu chegar aqui? Tudo bem, né, que ela... Não, ela tava com o Rinegan! Será que ela consegue se transportar por dimensões também? Então foi ela que salvou! Foi o nosso amor que salvou! Muito obrigado, Sarada! Muito obrigado! Eu sabia que eu nunca tinha acontecido de você! Eu sabia que eu tinha que continuar lutando por você! Muito obrigado! Você salvou a minha vida! Ah, tá... E por que eu tô no meu modo azul? Eu acho que eu não tô com chakra suficiente pra entrar no meu modo... Meu modo rico do ceninho, velho! Mas tá... O modo azul já é suficiente pra mim derrotar esses caras! Pra mim derrotar esses insetos! Eu vou derrotar cada um deles agora! Não vou deixar nenhum deles me tocar! Porque senão eles vão acabar indo pra Konoha e destruir Konoha inteiro! Beleza! Item sagrado Otsugues... Mentira! Mentira! Isso realmente existe! É o item sagrado dessa raça! É o item que eles tanto amam! É o item que tem que dar o poder neles! Meu Deus! Eu vou levar isso pra Konoha! Eu vou levar isso comigo! Eu vou guardar isso comigo! Eu vou guardar isso comigo! Eu vou guardar isso comigo, mano! Isso daqui é muito poderoso! É um item muito poderoso mesmo! Meu Deus do céu! Eu não posso deixar isso nas mãos deles! Beleza! Eu vou destruir agora esse planeta inteiro deles! Eu não vou perdoar nenhum de vocês! Por tudo que vocês fizeram! A partir de agora, eu, Boruto, vou acabar com a raça de vocês! Seus malditos! Seus malditos morram! Eu vou acabar com o planeta de vocês! Eu vou acabar com tudo de vocês! Malditos! Eu tô com muita raiva de vocês! Eu tô com muita raiva de vocês! Vocês iam selar! Vocês iam me selar! Vocês iam acabar comigo! Vocês iam acabar comigo! Sem nenhuma misericórdia! Seus malditos! Eu não vou perdoar nenhum de vocês! Nenhum de vocês! Eu não vou perdoar nenhum de vocês! Morro! Morro! Eu vou acabar com o planeta de vocês! Eu vou acabar com tudo de vocês aqui! Morre! Morro! 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 Tá! Eles são muitos! Eles são muitos mesmo! Eu não posso deixar eles encostarem em mim! Porque lembra que eles sugam o chakra, né? Eles têm a sabedade de sugar chakra! Eu tenho que deixar eles o mais longe possível de mim! Tá! Tudo bem! Vamos lá! 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 Tudo bem! Eu não tô com tudo no chakra! Mas eu vou acabar com os plantas deles! Eu vou acabar com os plantas deles! Vou acabar com ele! Não vou deixar nenhum de vocês vivo! E ainda vou levar o item sagrado de vocês pra terra! Vocês vão se ver comigo! Vocês vão se ver comigo! Tudo bem! Vou derrotar cada um de vocês! Cada um de vocês! Ah! Morro! Beleza! 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 Meio Deus! Ainda falta bastante! Ainda falta bastante! Ainda falta bastante! Eles são muitos! Eles são muitos! Meio Deus! Eu consegui se transformar em outra pessoa! Parece! Meio Deus! Eles são muitos mesmo! Ah! Mas vocês não vão me derrotar! Vocês não vão me derrotar! Tome! Toma! 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 Por tudo que vocês fizeram por mim! Por tudo que vocês fizeram pela terra! Por tudo! 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 Ah, meu Deus Meu Deus, eles são fortes Eles são fortes, eu tenho que destruir isso daqui Eu tenho que destruir isso urgente Eu tenho que destruir isso urgente Eu tenho que destruir esse negócio de Que eles fazem ritual, eu tenho que destruir esse lugar Tenho que destruir esse lugar Tenho que destruir esse lugar, eu tenho que destruir tudo aqui Vou destruir tudo Tudo, 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 tudo Não posso deixar sobrar nada Não posso deixar sobrar nada aqui Morram logo Morram logo Seus infelizes Seus infelizes Meu Deus, eu tô muito cansado Eu tô muito cansado Tá, tudo bem Eles estão sendo eliminados um por um Um por um Um por um, não posso deixar nenhum sobrar Por que eles estão parados Por que eles estão parados Por que eles estão esperando Não sei, eu vou derrotar cada um deles Cada um deles eu vou derrotar Toma, toma, toma Tudo bem que eles não são Eu precisava derrotar o líder deles Eu precisava derrotar o líder deles Eu precisava derrotar o líder deles Cadê o líder deles? Eu preciso derrotar aquele cara Aquele cara que é o poderoso Aquele cara que é o verdadeiro poderoso Esses daqui são só cópias dele Esses daqui, eles não são nada perto daquele cara Cadê ele? Onde que ele pode estar agora? Ai, tem mais aqui Meu Deus, vocês são como insetos Vocês não param Vocês não param Vocês não param Vocês são como insetos Aqui, beleza Beleza, beleza, beleza Aqui, tá Será que acabou? Será que acabou? Será que eu realmente consegui derrotar essa raça? Não, tem mais alguns ali Tem mais alguns ali Tem mais alguns ali, tudo bem Deixa eu derrotar Deixa eu derrotar eles Toma 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 Pronto 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 Eles estão sendo derrotados Eu não queria ter que fazer isso com vocês Só que vocês me forçaram a fazer isso Vocês quase me mataram Vocês quase me mataram mesmo Vocês quase me mataram Vocês me forçaram a fazer isso Vocês me forçaram a fazer isso Eu preciso ir embora daqui Eu preciso ir embora daqui Aquele alfa Aquele alfa vai vir até mim Eu tenho certeza disso Aquele alfa vai vir até mim Eu tenho certeza disso Meu Deus Meu Deus Tem mais aqui Isso não é possível Isso não é possível Meu Deus do céu Tá Parece que deu certo Será que deu Será que deu certo Tá Consegui chegar na vila Tá Tudo bem Tudo bem Tudo bem Agora eu preciso entrar aqui Agora eu preciso entrar aqui Sem ninguém me ver Colocar as coisas lá Certinho Eu tenho que esconder Esse negócio em algum lugar Em algum lugar Em algum lugar Eu vou precisar esconder Esse item sagrado Eu precisava falar com o tio Sasuke Ver o que ele acha Desse tudo mais Tá Tá Tudo bem Tudo bem Tudo bem Ai meu Deus do céu Me dá uma saudade Dessa vila Sabe Me dá uma saudade De tudo isso Sabe Das pessoas De tudo De ficar aqui Mas eu não posso Ficar aqui agora Eu tenho que deixar esse item aqui E voltar pra derrotar Aquele alfa Aquele ottsugi alfa Porque Depois do que eu fiz Com o planeta dele Ele com certeza Vai vir até mim Ele com certeza Vai vir até mim E meu Parece que o tempo Lá na Naquela dimensão dele Passa muito devagar E aqui passa rápido Sabe Tipo assim Aqui se passou Sei lá Tipo Muito tempo E lá se passou um dia só É muito estranho Mas tá Eu tenho que entrar em casa Sem meio que ser notado Tá Será que tem alguém em casa Na verdade Eu só queria falar Com o tio Sasuke Tio Sasuke Tio Sasuke Tio Sasuke Ai meu Deus do céu Onde que ele tá Ele não falou Que ele ia mudar pra cá Tio Sasuke Tá na cozinha Tio Sasuke Ai meu Deus do céu Tá Eu vou deixar o item aqui Depois eu converso Com ele certinho Vai Ai meu Deus do céu Viu Tá Onde que eu posso guardar Um item Sagrado De um clã Muito forte Ai meu Deus Eu vou guardar aqui mesmo Vai ser o único lugar Que eu vou pensar no momento Vai ser aqui Vai ser aqui mesmo Tá Eu acho que aqui Ninguém vai notar Eu acho que aqui Ninguém vai notar Tá Depois eu venho aqui E penso certinho Em algum lugar Pra guardar esse item Porque é um item Muito sagrado Agora eu tenho que ir embora Precisa falar com o tio Sasuke Ai meu Deus do céu Viu Tá Tudo bem Não Tichunia Eu não quero Eu não quero Te dar um beijo Hã? É a voz do Saruto Não Você me beijou Você me deu um beijo Ai meu Deus Ai meu Deus E agora O que a Nara Vai falar pra mim É o Saruto É o Saruto Ai meu Deus do céu Tichunia Agora Você ferrou com tudo Você ferrou com tudo mesmo Mas espera Essa presença É do meu pai Não Não pode ser Não pode ser Não pode ser Ai meu Deus do céu Eu tenho que ir embora 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 E derrotar aquele Otsugiafo Eu tenho que derrotar aquele Otsugiafo Nem que seja a última coisa Que eu faça hoje Vai, 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 vai Vai meu Deus do céu Então Aquela menina beijou o Saruto Ai meu Deus do céu Mas eu queria estar aqui Pra acompanhar isso Sabe A primeira namorada do meu filho Na verdade Acho que já é mais que uma, né Ai meu Deus Eu queria estar aí Pra acompanhar isso Sabe Mas tudo bem Tá Eu queria virar a Naomi Agora também Mas Acho que agora não vai dar tempo Tá Tudo bem Deixa eu voltar então Pra aquela dimensão E derrotar aquele Otsugiafo Que eu preciso derrotar ele E aí E aí Obrigado.